Em menos de 24 horas, a polícia conseguiu ter os principais suspeitos do homicídio de Benedito Gilberto Alves, de 38 anos. O crime aconteceu no sábado. O corpo foi encontrado na quarta-feira, próximo do local onde a vítima morava, no bairro Nova Esperança, setor Chacareiro, de Porto Velho. Benedito foi morto com tiros de espingarda na nuca. Bom, tivemos a notícia do encontro de um cadáver, imediatamente fomos ao local, e verificou-se, sim, que ele foi executado, Benedito, e o corpo estava em avançado estado de decomposição. Nisso, intimamos pessoas, quem localizou o corpo, instauramos inquérito e, por surpresa, graças a Deus, já chegamos à autoria delitiva, as investigações já apontaram a causa, a motivação da morte e quem, de fato, executou a vítima. No mesmo dia que o corpo foi encontrado, o vizinho da vítima, Joaquim, o vulgo neto, se apresentou à polícia e confessou a participação dele e da mulher de Gilberto. Os dois teriam um caso amoroso. Após serem descobertos, tramaram a morte da vítima. Bom, os próximos passos agora é ouvir algumas pessoas a mais que tenham conhecimento do fato, aguardar a perícia ou ao do desame tratoscópico, aguardar o local de morte violenta, e, assim, também localizar a arma utilizada no crime, concluir as investigações e fechar o inquérito. A outra acusada, a mulher da vítima, é Ana Maria Moreira, de 36 anos, que, nesta quinta-feira, também se apresentou na Delegacia de Homicídios e confessou a participação dela no crime. Familiares da vítima já tinham desconfiança do envolvimento dela no caso. O delegado Francisco fala sobre a importância da comunidade nas denúncias anônimas. O homicídio é um crime comum por excelência. A população, muitas vezes, tem conhecimento, mas ela tem medo de chegar aqui, comparecer, de prestar informação de forma clara. Então, muitas vezes, se utiliza do disco de denúncia nosso e também o 197, que é do DI, são dois telefones que nós utilizamos. Isso colabora muito com a investigação. Vários homicídios, trabalhamos com o apoio da população.